A Poppy está a aprender a ser rainha E a aldeia dos Trolls celebra em grande a chegada de novos amigos O Ritmo continua agora com mais músicas E aventuras ainda mais coloridas Vamos a isso! Trolls, o Ritmo continua Nova temporada, estreia dia 8 de Fevereiro às 21h15 No canal Panda!